Quais são as premissas da teoria da derivação do Estado e do Direito? A teoria da derivação do Estado e do Direito surgiu na década de 70, na Alemanha originalmente e posteriormente na Inglaterra. Ela tem um referencial teórico principal, que é um pensador conhecido de todos, que é o Karl Marx. A partir desse autor, há um desdobramento em torno de uma série de outros autores bastante conhecidos e consagrados, que vão debater essencialmente qual é o papel que o Estado e o Direito têm na reprodução da sociabilidade capitalista. É uma teoria que surge num momento bastante peculiar, em que o Estado de bem-estar social está numa espécie de um ápice e, portanto, ele gera uma série de expectativas dos trabalhadores que observam nas conquistas do Estado de bem-estar social uma solução para as contradições entre capital e trabalho, que é uma posição, por outro lado, confrontada com outros autores que enxergam que essa não é uma estratégia válida dos trabalhadores. Só que naquele contexto existe ainda uma espécie de uma rejeição ao modelo soviético, estalinista, que existia. Portanto, há uma desconfiança dupla entre o Estado de bem-estar social e aquele modelo soviético. Portanto, há um pensamento em torno de alternativas para aquela realidade, para um contexto do capitalismo, que não caíssem naquele modelo que era considerado um modelo inadequado e, por outro lado, não caíssem nessa confiança exacerbada dos méritos listados do bem-estar social. Essa teoria se desenvolveu durante algumas décadas e, até hoje, ela mostra seus reflexos em vários pensadores importantes que estão vivos na atualidade, produzindo, como o John Holloway, como o Joaquim Hirsch e tantos outros que estão aí no debate sobre esse tema. Debater a respeito do Estado, a respeito do direito e qual é o papel que ele tem dentro do capitalismo, como ele funciona para a reprodução disco, ou seja, como ele pode funcionar a favor das causas trabalhadoras e sociais. É uma coisa que essa teoria estudou, é um tema abordado por essa teoria. Como atuam esses atores, Estado e Direito? O Estado e o Direito, ele se apresentam como algo que é válido igualmente para todos os agentes sociais, para todas as classes. Justamente, portanto, aí nós temos uma diferença. O Estado e o Direito, em certa medida, ele pode atuar em prol de uma determinada classe, em prol de outra classe. Ou seja, o jogo político, ele produz essa conformação do direito e do Estado em torno desses interesses. No entanto, essa teoria, a teoria da derivação do Estado, ela vai mostrar que existe um comprometimento estrutural do Estado e do Direito com a reprodução das relações capitalistas. Ou seja, que ainda que, em certa medida, o Estado e o Direito, ele possam, de alguma maneira, se inclinar em prol de uma causa de natureza mais social ou menos social, ele possa ter essa inclinação estruturalmente, enquanto forma que regula essencialmente a igualdade, a liberdade e a propriedade privada, o Estado e o Direito, eles encontram um limite. Ou seja, eles ultrapassam essa sociabilidade própria do capitalismo. Essa teoria global tem características específicas? Se você tem capitalismo, essa teoria é aplicável para explicar o que é o Estado e o Direito. O que não quer dizer que essa teoria não seja uma teoria que esteja num processo contínuo. O que eu quero dizer com isso? A teoria procurou explicar um certo momento ali da economia capitalista, aquilo que a gente chama, tradicionalmente, de um modelo fordista na economia capitalista. E agora nós estamos num momento que, tradicionalmente, é chamado de um momento pós-fordista, em que a economia capitalista sofre transformações e o Estado e o Direito também acompanham essas transformações. Ainda que o capitalismo tenha sofrido mudanças nas últimas décadas, existe um núcleo do capitalismo que permanece inalterado. Ou seja, ainda que o capitalismo tenha nuances diferentes nas últimas décadas, existe um núcleo central que permanece inalterado. Por isso, existe um núcleo central do Estado e do Direito que permanece inalterado. E, segundo essa teoria de outros pensadores, esse núcleo vai permanecer inalterado porque ele tem justamente uma relação estrutural com o capitalismo. Então, a sociabilidade capitalista implica necessariamente nisso, ou deriva nisso, e, portanto, não vai haver uma modificação nesse aspecto, enquanto essa sociabilidade capitalista permanece. A teoria procura identificar exatamente, então, esse ponto. Esse ponto que seria uma espécie de um ponto comum a todos os países onde o modo de produção é o capitalismo. Essa teoria tem um mérito bastante importante, que é demonstrar como é que os aparelhos e as instituições atuam e, de certo modo, mostrar que existe uma espécie de um limite nessa possibilidade de atuação. É muito comum em movimentos sociais que existe uma certa esperança de que, a partir da positivação de certas normas, de certas leis, a gente encontra uma emancipação em determinado espaço. Pode ser na questão do trabalhador, pode ser na questão das minorias. Ou seja, existe um excesso de confiança de que a criação de leis é um instrumento que vai permitir uma conquista efetiva dos trabalhadores ou das minorias. E essa teoria procura mostrar por que existe um hiato entre aquilo que está positivado na lei e aquilo que se torna efetivamente uma conquista social. Então, a partir do momento que alguém que integra um sindicato ou um movimento social lê esse livro, ele consegue entender qual é a razão de ser desse hiato, ou seja, por que a gente tem essa positivação de normas, a gente tem a criação de leis em torno daquilo que seria de interesse social, dos trabalhadores ou de minorias. E existe um hiato entre isso e a efetivação. O livro procura explicar um pouco isso. Então, a pessoa que toma contato com essa obra, ela consegue entender qual que é o papel da luta política, qual que é o papel da luta em torno da transformação econômica, qual é o papel que o direito tem dentro dessa relação. Ela esclarece um pouco e torna o sujeito talvez mais consciente a respeito das estratégias que ele tem que adotar para conseguir as conquistas que ele deseja. Eu me dirijo a todos que estão assistindo esse vídeo para dizer que agora, nesse sábado, dia 5, a partir das 10 da manhã, nós teremos o lançamento do livro com uma palestra do professor Alisson de Direito da USP e professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, que foi um dos grandes idealizadores dessa pesquisa, juntamente com o professor Márcio Naves. Portanto, todos aqueles que estiverem aqui presentes, além de assistir uma brilhante palestra do professor Alisson Mascaro apresentando o livro, vão poder tomar contato, adquirir a obra e ter conhecimento a respeito dessa teoria tão importante, para o momento que a gente quer entender mais a respeito do Estado, da política e do direito. Portanto, convido todos a participarem aqui no sábado.